Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, quero saudar o Paulo Covas que faz uma visita aqui na Câmara Municipal hoje, que em breve será o mais novo cidadão francano, uma pessoa que tem legado, que tem história na nossa cidade, que foi diretor da TV Record por muitos anos e teve um excelente trabalho na Câmara Municipal de Batatais e também tem um excelente trabalho na TV Educadora com seu programa Cenário Político, do qual eu tive a honra de participar e agradecer pelo convite. Saudar o nosso ex-vereador Milton, que está aqui, do Partido dos Trabalhadores, obrigado pela presença. O que me traz à tribuna, senhor presidente, foi para tratar de uma questão extremamente grave que está sendo proporcionada pelo governo do Estado, que é a questão da privatização da Sabesp. Na verdade, é tirar o controle estatal, o controle acionista do Estado de São Paulo, de uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo e que na nossa cidade tem um trabalho de excelência, que por mais de 40 anos que nós temos a universalização do saneamento básico na cidade de Franca. em 100% de água, 100% de esgoto e 100% de coleta de esgoto em uma cidade de 352 mil habitantes. E eu fico indignado com a proposta que o governo do Estado, o governo do Tarciso, encaminhou ou vai encaminhar para a Assembleia, que é jogar na mão de terceiros o controle acionista da Sabesp. Com isso, o preço da tarifa, com certeza, vai ser afetado, vai ter aumento tarifário, porque não tem milagre, não tem outro jeito. Nós recebemos aqui o Ronaldo, em nome da Frente Parlamentar, em defesa do saneamento da Sabesp, o Vanzo, um das pessoas que mais entende de saneamento básico do Brasil. E nós fizemos um podcast que, até agora, de todos os podcasts que a Câmara fez, foi o que teve mais visualizações, passa de 500 visualizações o nosso podcast com o Vanzo. Isso mostra o interesse que a sociedade tem com esse tema. O Estado de São Paulo não pode fazer uma privatização de uma empresa como a Sabesp e empurrar por goela abaixo dos municípios. Franca, por exemplo, tem um contrato de 30 anos com a Sabesp, que já executou quase que a metade disso, e Franca não está sendo consultada se ela quer que o controle acionário saia do Estado ou não. E nós somos parte, porque o poder concedente do saneamento é o município de Franca. E nós vamos perder em qualidade de serviço. Uma das coisas, tirando o controle acionário, não precisará passar por licitação as compras eventuais que a empresa Sabesp tiver na mão da iniciativa privada. Os seus funcionários não terão que passar por concurso público. E isso vai precarizar o serviço, com certeza. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos uma reunião marcada amanhã com a Frente Parlamentar, com o presidente da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa, que também está fazendo essa discussão com relação à privatização da Sabesp, o Emílio de Souza, eu, o vereador Ronaldo e o vereador Zezinho, que somos da Frente Parlamentar aqui em Franca. Vamos estar lá presente. A deputada Marcia Lia vai nos acompanhar, o deputado Cortez vai nos acompanhar. E eu tenho certeza que nós vamos tirar bons frutos desta reunião e marcar futuros eventos. Na região de Franca, pelo menos mais 10 municípios tem a prestação de serviço do saneamento feito pela Sabesp. E nós temos a ideia, junto com o nosso presidente Ronaldo da Frente Parlamentar, de fazer um grande evento entre as duas frentes parlamentares, da Assembleia Legislativa e a nossa, aqui nesse plenário, fazer uma grande audiência pública e colocar o tema em debate. Porque as coisas não podem acontecer da maneira que o Estado de São Paulo está lidando. Uma parte, Gilson. Já darei, excelência. É preocupante uma empresa que hoje, ela pode, ela deve, ela por lei, ela é obrigada, por ser estatal, de 75% do seu lucro, fazer investimentos e retorno para o próprio saneamento. E a gente sabe que se um terceiro pegar, esse item vai para o Beleléu, porque o lucro da Sabesp vai parar no bolso dos acionistas e não vai ter o desenvolvimento necessário do nosso Estado. Pois não, Sérgio? Gilson, só complementando, parabenizar você pela fala na tribuna. Inclusive eu ia usar a tribuna para falar também desse assunto, mas a tua fala foi tão coerente e tão eficaz aí, que eu nem vou usar a tribuna. Só a sua fala vai ser o suficiente para a gente poder, hoje, nesse dia de hoje, falar com as pessoas que nós vamos estar indo em São Paulo para poder estar falando e dialogando sobre isso. Mas é aquilo, né, excelência? Por que que não pega a mágica que ele fala que vai fazer? Ele quer universalizar um serviço que já está universalizado, ele quer baratear uma tarifa que já é a mais barata praticada no Brasil. Por que que ele não pega a mágica que ele quer fazer e pega os municípios que não tem Sabesp e faz a mágica lá e mostra para a gente que funciona? Porque se ele mostrar essa mágica lá, aí nós devolve os betes, nós para de brincar, devolve para ele e ele faz o que ele precisa. Mas vir pescar dentro do aquário é fácil, é fácil, excelência. Então, assim, parabéns pela fala e é isso. E amanhã nós estaremos lá representando a frente parlamentar do município de Franca com a frente parlamentar do Estado para tratarmos sobre esse assunto. Parabéns, excelência. Obrigado, excelência. Olha, e todos serão afetados onde tem essa prestação de serviço pela Sabesp e Franca será impactada de forma negativa, porque hoje nós temos uma prestação de serviço extremamente adequada. E os exemplos que nós temos de privatização não deram certo. O Vanzo citou o exemplo de Manaus, que já está na quarta empresa concessionária lá, privatizada, e não deram conta de resolver o problema de Manaus. 25% só de Manaus é que tem coleta de esgoto, coleta tratamento de esgoto, falta ligação de águas numa capital igual Manaus. E o lucro sempre vai parar no bolso dos empreiteiros que são donos do serviço naquela cidade. Não deu certo. No Rio de Janeiro, a tarifa foi lá para cima. Lá para cima, a qualidade de serviço despencou. Vários países do mundo estão reestatizando o serviço de saneamento, porque as empresas privadas não deram conta. Não tem jeito de arrancar o lucro e botar no bolso do acionista e fazer investimento ao mesmo tempo. Ou se faz investimento, ou faz agraciar os acionistas que irão tomar conta do serviço. Então, nós não podemos aceitar isso calado. Franca tem responsabilidade. Nós temos um contrato com a Sabesp. Esse contrato tem que ser respeitado. Ele é bilateral. Não pode ser simplesmente a Sabesp, da cabeça mirabolante do governador do Estado, tomar uma posição unilateral e não ouvir o município. Vários municípios, como a capital de São Paulo, Guarulhos, grandes municípios no Estado de São Paulo que têm o serviço, também estão se movimentando, porque a coisa vai pegar. Vai ser uma questão difícil. E esse projeto logo, logo vai estar na Assembleia Legislativa para ser debatido. E a gente espera que a Assembleia assuma o seu papel e trave, não deixe acontecer esse desastre no governo de São Paulo. E principalmente numa área que tem a ver com qualidade de vida, que tem a ver com saúde pública, que é saneamento, que precisa de investimento permanente, precisa de ter funcionários treinados permanentemente, precisa de pesquisas permanentemente. E a gente sabe que isso não vai acontecer se tiver na mão de um terceiro. Esse terceiro só vai botar o dinheiro no bolso e virar as costas para aquilo que é mais importante no nosso Estado, na nossa cidade, que é a questão ambiental, que é a questão do saneamento, que é a questão da saúde pública, que é a questão tecnológica, que é importante na área que a Sabesp atua e nas pesquisas que a Sabesp faz. Então, nós vamos trabalhar no sentido de reverter essa situação. Sabemos que não é fácil, mas nós vamos trabalhar conjuntamente, viu, Ronaldo? E vamos trazer a região aqui para a gente debater esse tema. Muito obrigado. Obrigado.